Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje vou falar sobre homens que não se esforçam nas preliminares. O que fazer? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Eu sempre deixo aqui embaixo, na índice de informação, vários links, sendo que um deles é o método a respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Para preliminares, principalmente para as mulheres, é de suma importância. Eu já falei isso muitas vezes para vocês de casa, que os homens são mais visuais. As mulheres, para estarem prontas para a penetração, elas precisam de mais carícias e de mais estímulos. Acontece que tem homens que simplesmente não fazem isso e quando o homem não faz isso, a probabilidade da mulher gozar, dela ter um orgasmo, vai ser menor. Então, se você está com uma pessoa que não investe nas preliminares, é interessante você falar para ele, olha, ainda não estou pronta, calma aí, vamos, né, vai dando orientações. É importante que haja esse diálogo para que a pessoa pare de ser egoísta, pare de ligar somente para ele mesmo, porque é importante que os dois estejam satisfeitos na relação. Se você fica sempre chupando o dedo, vendo navios e só ele sente prazer, só ele goza, tem algo errado aí, é preciso parar e conversar sobre o assunto. Não adianta ficar desabafando com a amiga, ficar desabafando com fulano, com cicrano, tem que chegar e conversar com ele. Conversa com ele e fala assim, olha, eu preciso ser melhor estimulada, né, na hora mesmo que estiver ali no vamos ver, fala, não, ainda não estou pronta, faz mais isso, pega mais aqui, faz mais aquilo e vai dando as coordenadas. Você também precisa sair satisfeita dessa relação, você também precisa gozar e todo mundo precisa gozar, todo mundo precisa ser feliz, não é verdade? Verbalize, fale isso com ele, porque eu tenho certeza que se ele gosta de você, ele vai sim se importar mais e vai modificar esse comportamento, né? Porque, gente, 2018 ninguém merece, né, só a pessoa ali sendo feliz e você nada. Isso é muito comum, gente, é mais comum do que a gente imagina. Eu recebo muitos e-mails de pessoas falando que nunca gozaram na vida, de que o boy não faz preliminar, de que ele não liga, só ele goza, a pessoa não goza, enfim, vamos parar com isso, vamos dar e receber prazer, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o meu canal aqui no YouTube. O YouTube, ele tá entregando os vídeos pras pessoas que interagem, então tem que comentar, tem que deixar o seu joinha, compartilha este vídeo com outras pessoas, o canal tá recheado de dicas bacanas que vão ajudar muita gente. Se inscreva no canal e me siga lá nas redes sociais. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração de grande, fica na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!